Esse cara jogou o Almeida com a gente Almeida com a gente Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 . . . . . . O Dudu não acabou, Dudu! O Dudu não acabou! O Dudu não acabou! O Dudu não tinha só! O Júlio não tinha só! Primeiro passo, filha! O Júlio, que é a última vez, você de que o tá ligado, é o jogo do último, você tá forte, é o Bruno, que não é o ponto de casa do Pirega. Vai, Júlio! Vai, Júlio! 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 Claro que eu km context. Tocha que isso era, agora você tem aquilo que tem ainda no lugar. A Cidade de Fabiê Rico va fechar! irreverente! É o Júlio! É o Júlio! Vai, Rúlio! Vamos ao vosso deplorar pra vocês! Beleza! Beleza! Beleza?! Abertura Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos, João! Tira! Estão jogando com os meus amigos! A gente está cantando os meus amigos! A gente está cantando os meus amigos! Cláudia o Renan do Veneta, vem bota do Renan do Renan do Rio! Vá no rio! Vá no rio! Vá no rio! Vá no rio! Eu não sei que tem gosto de vergonha! Se Deus ignorava! Vá no rio! 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 O que é isso? Fala, Fala, Fala. Vamos lá. Onde está o Guilherme? Vamos lá. Vai, vai. Vem lá. 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 Três, dois. Afrete, afrete. Olhe o que sentiu. Se você está lá na casa, pelo. Abertura Aqui ó, bate essa bola na área Vai Jorginho, na área Na área Jorginho, vai pro gol Bate no gol Bate no gol Bate no gol Pula Tira 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 Coloca ele por baixo Dá a fé naquele aqui Por cima sai, o que já não vai dar falta Boa, 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 Boa! 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 Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! 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 Um. Inferno! Aí! Olha aqui! Saio! Bora! Vamos lá esse jogo! Vamos! Próximo. Nós temos a acerta do Saco Caetano hein! O senhor vestindo de cima? O senhor vestindo de cima? O senhor vestindo de cima? O senhor vestindo de cá? O senhor vestindo de cima? O senhor vestindo de cima? O senhor vestindo de cima? A primeira! Vai, João! Vai, João! Vai tomar! Boa, Rafa! Boca, paralela! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Boa, Tim, Boa, Tim! Aplausos 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 Bruninho, coloca um casaco, pelo amor de Deus. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.